E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês um jogo super legal chamado Horizon Chase Turbo! Galera, vamos jogar, vamos aproveitar, vamos com a gente! E vamos lá! Eu vou deixar meus comentários sobre o jogo, vou jogar algumas pistas pra gente ver se vale a pena mesmo. Agora! Opa! Opa! Vamos lá galera, vamos lá, vamos ultrapassar esses carros aqui juntos, vamos lá! Vem comigo, cola em mim! Caramba! Muito legal! Galera, o controle é bem responsivo assim, ele responde bem aos nossos comandos. Os gráficos são legais, é um Horizon Arcade, é um jogo estilo arcade, né? Eu sou fã desses jogos assim, com esses gráficos também. Eu gosto muito! Uhul! É agora, é agora! Primeiro! Uhul! Uhul! Show de bola galera! Show de bola! É isso aí, é isso aí! Vamos lá! Uhul! Uhul! Primeiro! Bora jogar mais uma pista galera, vamos junto! Vamos lá! E agora tá todo mundo bem pertinho, hein? Caramba, que curva fechada! Boadinhas! Vamos lá! Turbo neles! Turbo neles! Vamos lá! Uhul! Show! Gasosa! Isso aí! Acelerar mais um pouco, que a gente ainda tá em décimo aqui galera, vamos lá! Opa! Opa! Sétimo! Vamos lá galera, vamos! A gente tá em sétimo, a gente vai passar! Caramba, que curva fechada! Quinto! Isso aí, vamos lá! Acelera carrinho! Bora, 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 bora! Uhul! Isso aí galera, mais uma posição, vamos lá! Bora, 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 bora! Galera, esse jogo é muito legal, muito legal! Baixa aí e joga também! É terceiro lugar, mas... Valeu a pena galera, a gente ainda deu uma batida na pista, mas foi legal! Nirvana! Vamos de Nirvana! Horizon Chase Turbo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Olha que cenário bonito galera! Essa pista é bonita hein! Legal! É uma pista meio que na natureza, né galera! Montanhas! Opa! Sai daqui, sai daqui carro chato! Sai! Vou passar você! Já era! Vamos lá, vamos em busca da recuperação aqui nessa corrida! Vamos lá, vamos lá! Oitavo, sétimo, vamos lá! Eita! Agora o turbo já acabou, agora a gente vai ter que ir na raça mesmo! Bora carrinho, bora carrinho, bora nirvana! Bora nirvana, acelera aí carrinho! Isso aí, tô indo com tudo! Isso aí galera, mais uma posição, vamos lá! Vem comigo, cola em mim! Bora, bora, bora moedinha! Ê que uma volta né galera, vamos lá, vamos lá! Isso aí, mais uma posição galera! Aí galera, estamos em primeiro galera, vem comigo! Me ajuda aí, torce aí por mim! Torce aí! Torce aí, torce aí galera, vamos lá! Quero energia positiva! Vou me concentrar um pouquinho mais aqui! Isso aí! Isso aí! É isso aí galera, valeu pela energia! Primeiro lugar novamente! Você abriu uma nova? Termine em terceiro nas pistas de melhoria! Ah, no caso aqui eu tenho que... A posição mínima é o terceiro lugar né galera! Vamos aqui com o nirvana novamente né! Vamos ver aí o nirvana dando sorte pra gente aí! Então eu tenho que terminar... É isso aí galera! Vamos lá! Eu tenho que terminar aqui pelo menos em terceiro pra dar uma melhoria nos carros né! Vamos lá galera! Eu tô achando isso aí, muito turbo! Tô achando que esse carro aqui, ele tá precisando de um ajuste na suspensão... Opa! Vamos lá! Tô achando que ele tá precisando de um ajuste aqui na suspensão e na aceleração! Vamos ver se vai dar pra fazer essa melhoria! Vamos tentar aqui pelo menos o terceiro né galera! Mas vamos em busca do primeiro! Opa! Bora nirvana! Bora nirvana! Acelera aí! É isso aí! Vamos lá! Vem comigo galera! Vem comigo galera! Vamos junto! Uhul! Acelera comigo! Sai daqui! Fala sério! É uma pista que a gente precisa acelerar muito viu galera! Porque ela tem muita reta! Isso aí! Duas voltas agora né! Já estamos em quarto! Opa! 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 Agora mais uma posição! Vamos tentar manter essa e buscar a primeira posição! Temos na última volta galera! Vem com a gente! Vem com a gente! Energia positiva! Ô nirvana! Não tá desviado esse cara chato aqui! Um estilhozinho né! Isso aí galera! Uhul! Terceiro! Pelo menos conseguimos! Vamos lá galera! Pra mais uma pista aí! Pista aí da Califórnia! Vamos lá! Vamos! Vamos! Segue! Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a gente! Bora nirvana! Bora nirvana! Acelera aí! Opa! Caramba! Todo mundo junto! Quase que bate! Opa! Opa! Vamos lá! Vamos dar tudo aqui pra gente chegar em primeiro! Isso aí! Dá uma acelerada aqui no turbozinho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Essa pista aqui tem algumas curvas bem fechadas hein galera! Isso aí! Vamos acelerando! Ah! Sai da frente carrinho! Sai da frente! Opa! Isso aí! Mais posições pra gente! Mais posições! Isso aí! Mais posições! Isso aí galera! Já que estamos em terceiro! Vamos lá! Vamos ao primeiro! Vamos! Vamos! E aí a gente ainda tem turbo ainda pra usar! Vamos usar na hora certa! Uhul! Seguimos segundo galera! Mas valeu a pena! Essa pista aqui galera! Eu tô mais concentrado! Então eu vou falar menos! Vou jogar mais! Vamos lá! Vou me concentrar mais nela! Porque eu tô achando que ela é uma pista que vai ter uma parte noturna! Então vamos lá! Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a gente galera! Ficar um pouco mais quieto aqui! Mas estamos juntos hein! Vamos torcendo aí! Torce pra gente! Em busca do primeiro! Em busca do primeiro lugar! Isso aí galera! Vamos lá! Em busca do primeiro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Conseguimos o terceiro, galera. Conseguimos o terceiro. Mas valeu. Vamos lá, galera. Mais uma pista aí pra gente. Vamos lá. Isso aqui a gente tem que dar tudo pra realmente chegar em primeiro. Vamos lá. Muito carro dentro aqui pra fazer pra passar e realmente não tá dando agora nesse momento. Mas vamos tentar. Caramba. Eita, vamos lá. De novo. Acelerando de novo. Recuperação. Realmente tá meio complicado aqui essa corrida, mas estamos em sétimo, né? Vamos lá. Acelera tudo aí. Acelera com a gente. Aquela garrafinha ali, eu acho que é nitro, hein? Tem uma garrafinha aí no meio da pista, eu acho que é nitro. A gente tá precisando dela aqui. Não tá sem nenhum nitro nesse momento, né? Vamos lá. Vamos pegar o que tiver aí no meio da pista. Opa! Lá vem ela. Isso é um nitro mesmo, galera. Última volta agora, né? Vamos então. Vamos lá. Vamos junto. Agora sim, galera. A gente conseguiu. Primeiro lugar. Vamos tentar manter agora até o final. Estamos em primeiro. Mais gasosa aqui. E é isso aí, galera. Primeiro lugar! E aí, galera! O que vocês acharam do Horizon Chase Turbo? Eu adorei! Super indico, galera, esse jogo! Mas, galera, não se esquece de uma coisa. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like pra fortalecer cada vez mais a nossa comunidade. Pra fortalecer cada vez mais o Hilário Kids. Valeu, galera! Até o próximo encontro! Até o próximo encontro! E aí